Gente, pra fazer esse delicioso geladinho de goiaba, o que você vai precisar? De uma geleia de goiaba, simples e fácil de fazer, tá na época de goiaba. Gente, faça sua geleia em casa que vai sair bem em conta. Já vai ter aqui no canal também a receita. O saquinho 5x24, uma xícara de geleia de goiaba, meia caixinha de creme de leite, meia caixinha de leite desconeçado e 500ml de leite. Olha como que a gente vai fazer. Olha, gente, eu vou colocando a geleia aqui em todos os meus saquinhos com funil. Vai ficando assim. Olha, gente, olha como que ficou. Agora a gente vai bater o nosso creminho. Olha, gente, a gente vai colocar a metade da nossa caixinha de creme de leite, a metade do leite condensado. Olha que delícia. E o nosso leite. E a nossa xícara de doce. Olha que doce. Vai ficar uma delícia esse geladinho, gente. Gente, eu já bati aqui. Gente, o sabor desse creme que tá aqui tá uma delícia, né, Maia? Tá. Maravilhoso. Aí você vai colocando e vai amarrando. Olha, gente, eu já coloquei aqui. Vou colocar pra gelar. Olha que lindo que ficou. Rendeu nove geladinhos com meio litro de leite, né? Metade da caixinha de creme de leite e metade de leite condensado. E o doce, a bacia. Se você for no finalzinho da feira, você encontra uma bacia de goiaba por três reais. Então eu acho que vale muito a pena a gente fazer geladinho de goiaba assim que fica uma delícia. Gente, já ficou geladinho o nosso geladinho. O meu marido já chupou um porque tá uma delícia. E tá macio, viu, gente? Maciozinho. Olha que gostoso. Olha a maciez e a geleia desse geladinho. Fala que não tá tudo de bom. Maravilha, Maia. Tá muito gostoso. Lembrando que o Senhor é contigo, tá? E todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo que a gente não entenda e a gente compreenda, tá cooperando para o nosso bem. Um beijo, fique com Deus e faça esse geladinho que ficou uma delícia. Tchau. Tchau.